Tem investigação que eu vou trazer para o IMF mês, que está dirigido especialmente para a região do Caribe. Eu estou falando sobre a economia, não tem, e não está explicado que a economia é um país, maneira Aruba. Quando você está na situação, eu estou falando de cada um florim, R$35,00 para R$40,00, você vai pagar, deve. O resto está aqui para a inversão necessária no meu país. No momento aqui, no país Aruba, está de cada um florim R$80,00, então a investigação aqui está bizarro também, que assim a bolsa passar, no qual está vira de cada um florim, camina com R$60,00 para pagar, deve. Boa economia está stop de crescer, então vai vira, agora não tem reverse. Então, aqui na Aruba, eu pensei, não está estranho que o IMF está bizarro aqui, em seu primeiro ponto, mas o que é bizarro, senhores, gabinete Mike Eyman, a vice-puebla de Aruba aqui, que é que vai invertir, antes inversão, é que vai pôr a economia crescer, então, que sei, é que vai ser, o qual é o déficit, que sei, é que vai pagar, é mega deve. Mas o que é o IMF e o que é bizarro, tem a primeira coisa, é de tendência. E a ideia é que eu tenho, não a logra. Vocês sabem como? Para sobrar, essa questão tem três puntos da boa economia, boa turismo, a crescer, mas é não ajudável, eu não tenho tempo para continuar crescendo, passou um mês a dar em situação, dor de criar desconfiança. Então, se eu tenho uma situação, que é mesmo que nós vamos investigar, a gente sabe, que eu vou passar, Se você passar aqui com 60 cem de cada florim, vou estar na 80 cem de cada florim, e está precisando agora com os senhores, a economia do país Aruba está estancada neste momento aqui. Claro, agora vou vir com mais medidas aqui, claramente aqui vai ter seu efeito. Aqui está dizendo para mostrar ao povo quão malo o gabinete Mike Eymann a dirigir o país aqui e quão hipócrita o gabinete Mike Eymann no momento aqui está para bem abraçar o raporte do IMF então bem abra o povo que está bom trabalho na Asi, sendo que, olha, nada de bom trabalho, está um desastre na Asi que é o país aqui.